Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui iniciando mais um episódio do Colossus, temporada Farm Simulator 22. Tá aí, o Shoney... Ah, cara, tá todo mundo aqui hoje, velho. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Não, tá bom. Tá faltando um aí, velho. Cadê o Júnior? Opa, beleza? E aí, Júnior? Como é que você tá, cara? Tá feliz aí, velho? Felizasso. Pô, cara, tá arrancando o topo. Nossa senhora. É uma alegria contagiente, velho. Meu amigo. Pensa numa alegria do cara, bicho. Você tá doido, velho. Rapaziada, hoje é dia de papai vir aqui dar aquela passada de herbicida. Fiz um plantio de aveia aqui que quase me custou as cuecas. Ô, Shoney, eu não sei o que tá acontecendo, cara, mas aveia, meu parceiro... Tá gastando sementa. Tá, pô, tá gastando é pouco, velho. Você tá maluco, Shoney? Não, tá gastando é apelido, tá, velho? Tá, tipo, mano... Consumindo pra caramba. Rapaziada, não por nada, pelo que eu me lembro, eu tinha feito um upgrade do meu Jacto aqui pra... Pra 45, 30, cara. Cara, pode ser que sim, porque o meu também apareceu como um 30 a 30, com 36 metros. E eu também tinha ele com 42. Ah, então talvez isso aconteça alguma coisa doida aí. Nossa senhora, que isso, cara? Olha os drift que tá fazendo, mano. Bom, eu não sei se é meu, para-me que tá muito bugado, o que que tá rolando, velho? Mas tá acontecendo... Outra coisa... Outra coisa que ele assumiu do meu foi o Seaspray. Pô, tu falou um negócio aí, aqui mesmo. Aqui eu não tô vendo o Seaspray não, velho. Eu assumiu o Seaspray e queria me cobrar de novo ainda. Safado. Pô, acho que eu vou ter que pagar de novo também aqui, hein. Cara, porque eu tô num azar aqui, Shoney, velho. O cara tá estranho, velho. Nós conversos com o banco ali, mas cara, mano, eu tô... Porra, por que que eu não tô com pH legal, velho? Tipo, não tá me dando bônus de pH bom. Sendo que eu calcaria agora há pouco, velho. Não sei. Eu tô achando estranho também a taxa de semente que jogou de aveia aqui também, viu, cara? Pô, mano, jogou muita semente, Shoney, você não tá entendendo, velho. Ah, eu ia sempre jogar semente bastante. Não, pô, pera lá, bugou aqui. Olha a minha taxa de semeadura do oito, como é que tá? Ah, eu vou dar uma olhada. Ah, o quê, cara? Que isso, velho? Vê aí se tá mostrando o campo inteiro pra vocês aí ou se é só pra mim que tá... Tá tudo listrado. Tá só a borda pra mim. É, pra mim tá só a borda também, cara. Como é que tá pra você aí? Pra mim tá inteiro, só que tá três, quatro tipos. Três? Não, três, quatro tipos é normal. É por causa do solo, pô. Sim. Conforme o solo. Sim, mas pra mim tá o campo inteiro. Não, pra mim só aparecem as bordas. E eu, hein, velho? Caramba, que zoado que tá esse negócio, cara. Bom, deixa eu arrumar meu cara aqui. Ele era um 42 metros. Tinha abrilhinha, se spray tinha... Cacete, 39 mil. Ô, pô, pô. Ô, pô, vai ter que pagar nós aí, velho. Vai ter... Se fosse um pouquinho menos aí, a gente até era companheiro ali de entender e tal. Mas, pô, mano, que isso, cara? Tudo isso aí, João? O pai não aguenta não, rapaziada. Caraca, bro. E agora ferrou com o GPS, tá? Nossa, agora você dou a paçoca aqui, mano. Caraca, velho. Pô, sou um cara que não sou muito fã de pulverizar, não, velho. Zero fã. Nossa, o tamanho do bichão aqui. Bichonizão, caraca, velho. Do quê? Pô, com 42 metros, o negócio fica ignorante, cara. Caraca. Pô, não me lembrava disso aqui, não, velho. Ô, GPS, vira aí, compadre. Que isso, cara? Aí, pô. Eu aproveitei essa troca aí e acabei vendendo o meu. Você vendeu o seu? Não. Por quê? Troquei por um... Um John Deere. Por um... Alguns metros a menos. Ah, sério que tu encheu o prejadeiro? Ah, mas teve algum... Algo que lhe levou a fazer isso, cara? Um John Deerezão. Não, só quis trocar. Ah, Xony. Pô, que isso, o Jack Tuzão é um Jack Tuzão, velho. Você trocou por um pulverizadorzão do John Deerezão também, cara? Ah, é que eu tava na pila de pegar aquele MPK, velho. Aí, não me agradou muito o MPK, eu peguei o John Deere já com... Com o Lancer também. Entendi. Só pra lembrar, qual que foi a tua treta do MPK aí que eu tô pretendendo pegar um, cara? Cara, o MPK, teoricamente, deve estar arrumado. Mas a treta é que ele... Era fraco. Eu enchia ele e ele não vencia subir aqui no campo 5. Ah, entendi, cara. Ele não vencia, não. Ele subia muito devagar. Hum, ele não aguentava a pressão. É, aí eu aumentei um pouco a potência dele. Pra ver se ele reage. A gente vê esse negócio aí, cara. Foi assustada a capacidade, né? É, aí você chutou o balde, botou 50 mil litros de capacidade? Acho que eu sou o Júnior, né? Eu acho, cara. É. O cara do Júnior vai fazer um negócio desse aí, um pulverizador bazuca, velho. O B1 tem a mesma capacidade que tem nos outros, que tem no Júnior, que tem naquele case do Rhin, de 9 mil litros. Ah, entendi. 18 e 500. Tá, então eu arredondei a capacidade do Rhin. Cara, que esse negócio pulverizeiro, olha que coisa bonita, velho. Só que, viu, só que ele é absurdo e ignorante, porque ele lança 42 metros. Ah, Sid. 42 metros é balde chutado, hein, velho. Você tá doido, cara? Mas pra gente... Ele lança 50 metros. Mas acho que pra mim vai ser bom, cara, que eu vou precisar comprar aquela área ali de baixo, velho. Ali vai uma paulada, né? A gente tá querendo comprar um 9, né, rapaziada? Aí o meu medo é o seguinte, pô, pra plantar a gente vai plantar de boassa, cara. Mas o meu medo mesmo vai ser na hora de colher, cara. Tô achando que eu vou me ferrar pra colher, velho. Tem não, mas com duas máquinas ali a gente vai conseguir alinhar tudo belezinha, viu, cara? Ah, eu acho que vai ser tranquilo. Tô colhendo com duas colher na peça, tudo isso aqui. Ah, Shunny, mas você... Tá com duas, três, três, cinco. É, vai ficar entre nós aí que você tá colhendo essas... A tua área já faz muito tempo, hein, velho. Eu tava colhendo, tu começou a colher o soja, terminou o soja e plantou e aí vai colher de novo e eu ainda tô colhendo. É, pois é, mano. Pois é, né, José? Pra tu ver a situação aí, cara. E eu nem tô plantando tanto assim, cara. Deve estar tocando, o que, uns 20 tantos, 30 hectares no máximo, cara? Acho que não dá nem isso, ó. Oito com cinco com onze. É, não dá isso aí mesmo, não. Não dá 30 hectares que a gente tá plantando, rapaziada. A gente vai plantar 30 daqui a pouquinho, cara. A minha ideia aqui é a seguinte, ó. Remover essa sede, vamos mandar ela embora, tá? É, eu acho que eu até vou acabar comprando esse pedaço aqui do meio. Eu vou desmatar ele e a gente vai subir campo de fora. Fora aqui, ó. Fazer um campão quadrado aqui. No máximo, eu dou desviado aqui nesse negócio. Como é que é? Ah, é os inimigos de Bama. Não, pô. Mas aí eu faço uma outra área florestal ali. Talvez até ali do lado do nove, cara. Deixa um negócio legal. Tem a área do lago ali também. Não tem o que eu fazer, Xô. Não dá pra plantar árvore lá, pô. Tipo, pro lado direito aqui, manja. Ele vai vir aqui, rapaziada. É, não vai ser. Pro próximo coisa aí vai ter que ter uma área florestal aí. Porque tem um pessoal aí, né, Jô? É. Vai fora, rapaz. E o Raias também, né? Ah, eu tenho aqui a minha área florestal aqui. Tudo lateral aqui, ó. Aqui embaixo não tá acontecendo nada, cara. Eu tenho... Não, se eu quisesse, eu podia ir aqui atrás do ponto de venda aqui, ó. Tem um monte. Se eu quisesse, você também. Mas eu não quero, pô. Então... Não sei não, velho. Esses caras aí, rapaziada, mano. Desmataram uma topiba inteiro aqui, velho. Pra abrir de campo, tá? Que eu sei que eu tenho uma das maiores áreas de árvore. Pô, caramba. É porque você tem o maior campo também, né, pô? É. Tem 1% da sua área de campo que tem de mata. Pois é. Cara, na verdade... Nossa, mano. Pelo que eu tô com medo de plantar aqui, velho. Eu vou dar de cara num bagulho de oliva bugado? Ó, já bati, já. Meu Deus do céu, cara. Ô, Yuri, cara. Que ideia, viu, mano? Que ideia, viu, cara? De se deixar plantar o oliva aqui, velho. Olha isso, cara. É culpa do Ryer. Cara, ô. Faz o favor, já. Arranca um pedaço de oliva que tem aqui, mano. Pô, me diz uma coisa. E essas olivas serviam pra alguma coisa ou não? Serviu, pô. Eu vou produzir 8 mil riscos. Nem pra vender pra mim, ele serviu, pô. Pô, o Yuri já vendeu aqueles negócios, ele fez caminhão e colizadeira lá. Nossa, ele não vendeu, velho. Dá pra mim, velho. Olha isso, cara, mano. Meu Deus do céu, velho. Dá pra mim, dá pra mim. Não, pô. Pior que na hora de... Pô, que eu abrir campo aqui, eu vou ter que... Sei lá, pegar o paisagismo e tentar sair demarcando, porque senão... Não vai ter jeito, não, velho. Você tá louco, mano. Ô, Sean, deixa eu te perguntar, cara. Aquela DLC, a Pants and Hoses lá, tipo, de mangueiras, elas funcionam pra abastecer os maquinários com mangueira, por exemplo? Lembra que no Farm 19 tinha um mode muito bom disso? Muito bom, assim, e é meio vago, mas... Ô, louco, pô. Eu usei lá no... No ponte fundo, tu pegava a mangueirona lá pra abastecer o brick, pô. Ah, não era tão bom. Ah, era divertido pra caramba, pô. Era legal, mano. Não, era divertido. Mas ninguém gostava de usar aqueles negócios. Eu usava. Ah, porque todo mundo é preguiçoso, né, Sean? É. Né, ué? Eu não sei que mode que é isso. Ah, o da mangueira lá, como é que era o nome? Sei lá, velho. Hoses. Eu acho que eu culpava. Manure System, né? Eu culpava sim, Sean. Cara, isso era legal pra caramba, pô. Eu culpou na primeira vez que chegou no jogo. Eu não sei. Eu não vi. Tem alguma coisa já pro 22 disso? É, pô. Tem a DLC, a Pants and Hoses, né? Eu não sei se é disso, justamente, cara. Mas tem, velho. Não, eu cheguei a ver. Não, nem eu. Mas eu preciso dar uma olhada. É que nem a DLC, a DLC da Kubota, eu acho. Ah, mas, cara, pô, pelo amor de Deus. Essas são umas DLC que... Eu nunca vou olhar na minha vida, cara. Vou ter certeza, cara. Não, mas, se eu não me engano, não sei se é a DLC da Kubota, é... Não tenho certeza. Mas ela tem... Pra ter o passageiro. Tem que comprar a DLC pra ter o passageiro. Mas funciona em todos os veículos. Não, só alguns deles. Mas e os veículos da Kubota? Da DLC, no caso? Tipo, do jogo. É, não. Tem os mods já, tá? Tem umas modificações, umas extensões ali que prometem botar em todos eles. Mas a de início é só naquela DLC lá. Ah, isso é interessante, cara. Isso aí é... É legal, velho. É algo legal de ser visto, cara. Deixa eu ver como é que tá. Ó, a rotação de culturas tá boa. Tá dando perfeito aqui nos pedaços. Tá dando boa aqui nesse outro. A rotação de culturas no que eu mudar é conseguir mudar a textura dessas frutas sem textura. Eu vou ver se eu consigo adicionar elas também. Cara, essa rotação de culturas é muito boa, velho. É, rotação... Próxima rotação prevista. Tipo, mano, milho ou cano de açúcar. Pô, cano de açúcar é dolorido, né, velho? Não, é bem legal, né, Yuri? É. O Roé também ajudou. Maravilha. Agora que legal. Cara, pera que isso aqui é muito massa. Aqui, ó. Mano, rapaziada, canta inferior direito, velho. Bagulho de... Do cultivo de precisão lá. Que negócio chique, velho. Show mesmo, mano. Pô, 125%? Caraca. Render 125% é que a gente estoura no norte. Bicho, o que a veia gastou de semente é brincadeira, tá, velho? Tá muito errado o que gastou, mano. Pô, Shone, tipo, eu sei lá. Eu acho que bugou, velho. Não, a veia gastava bastante, né, cara? Não, não, não. Desde o início que eu plantei a veia, ela gastava semente pra caramba. Pô, Shone, parecia que eu tava plantando algodão, cara. Eu abasteci uma plantadeira quatro vezes pra plantar o campo oito, doido. Ah, então não era algodão. Então tá de boa. Não, tá no mesmo nível, cara. Tipo, uma passada aqui tava gastando dois mil litros, pô. Não, era bagulho doido, é coisa de doido mesmo. Você tá maluco, velho. Nossa, deixa eu ver se tem lã aqui pra gente tirar, rapaziada. Eu preciso mexer com essas lãs aqui, velho. Cara, pior que o meu farm chegou num ponto que eu não sei o que tá acontecendo, velho. O bicho tá dando umas enroscadas aqui do nada, velho. Uma coisa estranha. O meu também tava dando umas... Tipo, eu falei, eu vou mexer nos gráficos. Aumentei no máximo. No máximo os gráficos. 60 FPS cravado. Não dá uma enroscada. Cara, mas o meu não fica mais nos 60 cravado. Eu não sei por quê, velho. Não sei o que tá acontecendo, velho. Tipo, o meu uso de placa de vídeo tá ficando lá embaixo. Não sei o que tá rolando. Papo reto mesmo. Só bugou o negócio, cara. O Júnior aqui tá sofrendo lá também, cara. Acho que eu tô na mesma zica do Júnior. O que você tá fazendo aqui, o Curioso? O que é isso, cara? Tô bom, curioso, hein? Caraca, a gente tem tecido pra peste, velho. Olha isso, mano. 28 milímetros de tecido. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Pô, a fabriquinha de roupa aqui tá milhão, tá, rapaziada? Vocês vão dando mole aí pra vocês verem, cara. Daqui a pouco vocês estão vestindo aí, ó. Sense for Fashion. P.R. É, afinal, zoa não, cara. Tem roupa pra peste aqui, velho. Tem que dar um grau nelas. Rapaziada, roupa tem um dia específico pra vender, né, velho? Infelizmente foi só pro outro ano, tá? Então, cara, a gente só... Provavelmente eu vou acabar cumprindo o Campo 9. E aí, assim que virar o ano. Aí a gente vende as roupas, vende um pouco de ovelha e tal. Já vamos ter a aveia vendida. Já vamos ter uma safra de milho. Provavelmente pra colher. Aí a gente consegue mexer nisso aí, velho. E é bom que também já dá um pouco de dinheiro pra gente fazer a sede, velho. Que eu vou ter que mudar as fábricas de lugar lá e coisa e tal. Vai ser caro, mano. Cacete, Junior. Pô, mano, tudo isso aqui de sede, velho? Caraca, bro. Oi? Uma sede desse tamanho, mano? Ué, vou botar um silão aí, pô. Vai ser mais fábrica. Caraca. Aí sim, né, meu patrão, né, mano? Ó, cheio de fertilizante que tá bem organizado, tá, Junior? Parabéns, cara. Cheio. É, precebo que vocês me colocam. Não, achei excelente. Excelente a organização. Então, velho, conjunto de ilizão aqui pra plantar. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso conjuntão vermelhão, mano. Não é só o nosso queizão lá. Vai ficar chique, velho. Ô, carregado de óleo aqui, mano. Aí sim, velho. Tá padrão demais, velho. Duas bazookas aqui, mano. Olha que colheideiro horrível, cara. Duas bazookas. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Chapéu aqui, velho. Igual com o farol aceso, hein. É bom que o carro bateria nunca mais der partida nesse trem, cara. Vou dar risada, velho. E ele tem um Patriotis... É um Trident, né? Ele é um Patriotis, velho. Olha lá, ó. Vai ver. Aí sim, cara. Ah, rapaziada. Para nesse seguinte, velho. Uberização concluída. Bora avançar esse trem aqui. Juntar uma graninha. Que a gente tem que comprar o nosso Campo 9. Fechou? É nóis. A gente se vê aí no próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Fui.